Vou contar uma história de amor real De um Pai que Seu próprio Filho deu A estrela do Senhor que viriam crer Em Belém nasceu o Pai e o Filho Teu Vou contar uma história de amor real Andando aqui, Seu reino anunciou Milagres seis, libertando os corações Mas rejeitado foi Não poderão ver Que o próprio Deus Humano veio de ser Vou contar uma história de amor real Humilhado foi na Rua de Cruz Como sofreu Meu Jesus Se morreu Mas ressurgiu Pra nos salvar Pra nos salvar Se morreu Se morreu Se morreu Digno de receber A glória e o louvor Eu cantarei Eu cantarei Do Seu amor Jesus Levanto as minhas mãos Ao Cordeiro Que venceu Que venceu Pra sempre Eu cantarei 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 Vou viver Uma história Uma história De amor real Cantarei 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 Obrigado.